Salve, Pacholada! Vocês que estão assistindo aí o Cortes do Papo, aqui quem tá falando é o passarinho. E seguinte, nosso trabalho é informar, é trazer entretenimento pra vocês, mas também, rapaziada, é pedir like. Então, eu quero chegar aqui no Cortes do Papo e pedir muito like pra vocês. E além disso, cara, te inscreve no canal da Rádio Pachola, ativa o sininho pra também tu ficar ligado em todas as notificações. E tamo junto, valeu! Eu assumo, né? Eu fui Thiago Santos não, e o Thiago Santos tá me surpreendendo de forma positiva, né? E até falei ontem na jornada, falei no meu vídeo pós-jogo, falei também nos espaços que eu tive pra comentar que, pô, eu tô nem aí pra minha tese, né, passarinho? Eu quero mais que minha tese dê errado, eu quero mais que o Thiago Santos consiga crescer com a camisa do Grêmio e consiga corresponder, e principalmente, que ele dê solidez a essa equipe do Grêmio. E tô muito feliz com o que o Thiago Santos tá fazendo no momento que a gente vê uma cara mais competitiva, uma cara mais sólida do meio campo gremista, e a tendência é crescer. Então, eu fui Thiago Santos não, tô vendo um Thiago Santos bem, e seguinte, eu lembro do Thiago Santos no Palmeiras, é um primeiro volante mesmo, é um cara brilhante, mas é o cara que vai cumprir função. E o Grêmio tava faltando mesmo esse personagem. Mas até tu conversa com alguns torcedores do Palmeiras, não é só elogios ao Thiago Santos, né? Tem muita gente que critica, muita gente, não, é um cara raçudo, é um cara que vestiu a camisa, mas ninguém fala que é um cara tecnicamente refinado. E o torcedor tem que ter essa consciência, que ele vai ter uma importância tática na equipe do Grêmio fundamental, que vai ser o cara que vai desarmar, que vai dar solidez defensiva. Não espera dele ser Michael, ser Matheus Henrique, ser Jopierre, porque isso ele não é. E a gente tem que ter muita consciência, porque ele foi muito bem ontem, muito bem com suas características, e a gente tem que respeitar as características dele. E eu torço pra ele continuar indo bem, pra continuar com essa regularidade, que ele vai ser um cara importante pro Grêmio ao longo da temporada. Fui Thiago Santos, não, né? Mas tô muito feliz com o Thiago Santos indo bem e torcendo cada dia mais pra ele evoluir. Pode falar, Fábio? Até tava analisando os números do Thiago Santos, e ontem foi o primeiro jogo que o Grêmio tomagou com o Thiago Santos em campo, né? Isso é muito interessante. Muito. Porque isso acaba demonstrando que o Grêmio com o Thiago Santos em campo tem uma solidez, tem uma marcação muito mais forte, porque ele faz justamente o quê? Essa proteção na frente da zaga. E até em questão da hashtag Thiago Santos não, eu acho que a torcida foi muito naquela onda da frustração, do momento de estar esperando um grande nome, e acabar aparecendo um jogador que, convenhamos, muitas poucas pessoas vinham acompanhando, porque ele tava jogando na MLS, não era do fetil da gente ficar acompanhando essa liga. Ele teve um bom momento no Palmeiras, tanto é que eu conversei com o Palmeirense, quando ele veio, e ontem também, aí vieram conversar comigo, né? Até mandar um grande abraço pro Alan Campos, ele falou que o Thiago Santos é isso ali mesmo, ele erra tudo, ele vai fazer a marcação da equipe, que por vezes, em alguns momentos, a gente vai acabar passando raiva com o Thiago Santos, que não é mil amores, que até muito pela função dele, a gente tem a tendência de passar raiva com ele, mas que nunca vai faltar dedicação, determinação e raça dentro de campo, e que ele é um ser humano muito humilde. Então é aquele cara que vale a pena tu manter no vestiário.